Galera, saiu o iOS 16 que todo mundo estava esperando, eu já atualizei, eu atualizei por causa da câmera cinema, porque eu gravo muito, por isso que eu fiz questão de mostrar com essa bagunça aqui, para ver se vai ficar legal, eu estou me movimentando bastante e eu vou mostrar no decorrer desse vídeo, alguns takes que eu fiz aqui fora, lógico que com uma luminosidade bem baixa, para ver como ficou, eu vou conferir junto com vocês, vamos nessa? Eu vou mostrar aqui o processo de atualização, para quem não sabe, é bem simples, o meu já está atualizando, mas eu vou fechar aqui para mostrar para vocês como é que faz, aqui é rápido galera, sem enrolação, sem mendigagem, sem nada, então vamos lá, você vai em ajustes, você vai abrir, vai procurar geral, isso é só para quem não sabe, porque eu acho que creio que 90% que tem celular, que tem iPhone já sabe, buscar atualização de software, já vai fazer automático, o meu já está atualizando, eu fechei só para mostrar para vocês, ele vai demorar uns 40 minutos, então eu fui recortando aqui os vídeos, para não ficar longo, aqui ele já está preparando a instalação, ele já vai reiniciar agora, porque já está instalando, pode ver que já reiniciou, já está instalando, ele já instalou, já reiniciou e aqui aparece seu iPhone, foi atualizado para a versão 16, o que mudou assim, os números ficaram maiores, dos aplicativos eu não vou falar nada, porque ficaram a mesma coisa, então eu atualizei, como eu falei para vocês, por causa da câmera, eu vou falar só da câmera, uma coisa que eu preciso falar, é que a bateria, a saúde da minha bateria estava em 95%, muita gente fala que não atualiza, que vai baixar, isso vai baixar sempre, tá gente, o meu não baixou, porque estava 95%, porque eu estou sempre atualizando o meu iOS, então, para quem nunca atualizou o iOS, vai ficar mostrando sempre 100%, mas um dia que atualizar, vai dar aquela caída, o meu se manteve em 95%, agora aqui gente, o detalhe de print ou foto, você segurando a foto ou print com o dedo, você vai conseguir destacar o fundo da foto, no caso, ele faz uma leitura automática, e aí você consegue depois, arrastar a foto, compartilhar a foto, trocar o fundo da foto, mudar, mudar a cor do fundo, e etc, dá para fazer muita coisa legal, eu vi que ficou alguns defeitinhos ali, mas é, se você tirar uma foto com boa qualidade, porque isso aí é um print, então eu acho que vai melhorar bastante, eu gostei muito desse efeito aí, desse recurso no iOS 16, isso vai me ajudar muito, como a gente que trabalha com thumbnail, com capas para o YouTube, vai ficar muito legal, espero que isso aí seja útil para muita gente, agora, esse stake que eu fiz aqui fora, na área de serviço, é lógico que ficou um pouco escuro, e também está garuando, está nublado, não poderia ficar melhor, foi filmado em 3x, ao lado esquerdo, a câmera modo cinema, ainda sem atualizar para o iOS 16, e ao lado direito, já no iOS 16, e gente, eu queria ter uma bola, para ficar fazendo isso que eu estava fazendo, eu estava apenas imitando que eu estava jogando um basquete, para ficar em movimentos ali, já que a câmera modo cinema é 40 quadros por segundo, para ver se ele consegue captar, rapidamente ali, os movimentos, acredito que não melhorou muita coisa, é, para mim, não sei, eu vou filmar, vou fazer um teste amanhã novamente, no claro, em uma área aberta, para ver se melhorou, para mim, eu acho que essa câmera não melhorou muito não, é, espero que tenha melhorado aí mais para vocês, que trabalham com outras aplicações, que para mim, era só mais, atualizei mais pela câmera modo cinema, espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, e valeu, um beijo no coração de vocês, tchau!